e fala galera testada e aprovada galera hoje hoje os peixes tão incrível cara hoje eles estão querendo se amostrar mesmo e quando estão querendo se amostrar eu venho aqui e mostra a vocês tem dia que eles estão mais animada ainda então vou mostrar para vocês como é que as coisas tá no tanque que tá só o ouro galera confere aí já deixa seu like compartilha a gente que é só o ouro um abraço e olha que beleza o pé de coqueirão que eu plantei ó a galera aqui tá a carreira de coqueiro a carreira de coqueiro milho maracujá que a minha esposa plantou ó o pé de graviola de coração galera só o pé de goiaba que eu encaiquei ele olha e olha e já tá botando já tá vendo aí ó e olha que beleza o pé de feijão minha sogra e minha esposa que plantaram a roça vai contar show de bola rapaz 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 minha esposa minha esposa tem uma mão boa galera olha que beleza olha que beleza olha minha esposa tem mão boa olha o maracujá olha o tamanho de cada maracujá você tá doido menino olha o tanto maracujá aqui galera olha show de bola show de bola bicho que a roça aqui minha sogra e minha esposa a roça aqui tá do plantar milhozinho feijão de corda feijão de arranque o cara tá só o ouro ó já tem feijão maduro eita aqui tem até lagarto mesmo tomo tomo matei lagarto tomo matei outro lagarto galera cenas fortes aqui matando lagarto mas isso é normal cenas fortes aqui pronto mas dá tudo certo pronto morreu outro pronto cenas fortes mas corta essa olha galera olha o feijão já tá é maduro aqui ó olha que beleza show show de bola que já tá no caroço tá ficando maduro também feijão bacana demais agora o que interessa aqui ó vou mostrar os peixes a você mostrar os peixes a você que eu cheguei aqui está se amostrando bicho tá se amostrando os peixes de postar bom e quando eles estão se amostrando assim eu gosto sempre de mostrar ele sabe e tem dia que eles estão que tão então quando eles estão que tão eu vou mostrar vocês e vai dar tudo certo olha a sede zona dos pios que bacana a sede dos pios lá em cima é uma área de lazer aqui é um quarto meio da minha esposa que a gente vai lutar para acabar ele e aqui tem a sede aqui é onde nós atende o pessoal e manda o artesanato para o Brasil todinha a galera que estiver interessado no nosso artesanato se inscreve no canal A Origem dos Pios canal youtube é quem quiser adquirir a coleção de 14 peças custa 180 reais e o frete é graça para todo o Brasil galera e olha não tô vendo nenhum aqui né e olha já tá aqui já e já apareceram já vou mostrar ele para vocês olha e mostra aí vai a chame na formação no rancho ao pé da serra quando o dia se encerra o roceiro vem chegando as pernas cambaleiam porque foi longa estrada trazendo na mão achada e sangue em sua mão o grande herói do sertão a vida é sacrificada amigo Zézinho de Garanhuns vamos falar do grande herói do sertão um grande sofredor mas de consciência limpa sertanejo acorda cedo anda uma légua de pé busca água pro café e para o rebanho beber se não quiser ver morrer toda a sua boiada do touro a bezerrada toda a sua criação o grande herói do sertão a vida é sacrificada essa vida do sertão essa vida do sertão sou grande admirador desse herói batalhador que não abre mão da vida é uma presa perseguida a sempre armada e armada e suas mãos amada as lágrimas caem no chão o grande herói do sertão a vida é sacrificada a vida do sertanejo é uma bola de ouro pra quem controla o tesouro a riqueza do país esquece esse infeliz com suas mãos calejadas e seu caco de enxada acusa a constituição e aí o blog com o blog show de bola galera galera do canal bastidores se inscreve no canal a origem dos fios galera da origem dos fios se inscreva no canal bastidores bastidores rainha dos fios odp já deixei o queijo e o café da lote mais fria e o gajá já tá olha lá gata olha a minha gata galera foi ela que plantou tudo aí vixi maria vou até mostrar ela você vai por aí simbora você tinha que ir por ali por aqui ó vem por aqui chega me dá mão e ela vai lá e ainda vai passar na seta ali vixi maria tá mais atacada do que uma pomonha das de manhã olha galera agora eu vou dar comida a eles olha a ração eles já estão pegando mesmo assim ainda eu gosto de pisar a ração que facilita pra eles comerem se envolvido deixa ele crescer mais um pouquinho aí eu solto a ração completa pra eles foi cedo a trabalhar fiz brinquedo pra ficar diferente dessa nossa hoje tem tudo de graça ainda Deus não quero isso e não vejo nada difícil que alguém fez e eu não faça minha escola foi trabalho aprendi a ler sozinho caminhando entre espinhos vendo serpente de perto aprendi a fazer o certo comigo ninguém passa pois não gosto de trapaça sou cumprido o ofício não vejo nada difícil que alguém fez que eu não faça eu deixei o meu sertão fui procurar a aventura só encontrei a amargura nos caminhões onde eu passei o que eu nunca pensei me ofereceram de graça desculpa galera vocês viram o tamanho deles aí cara show de bola agora eu vou pisar a ração que fica melhor ainda pra eles comerem vocês vão ver agora que eu não faça na vida tem armadilhas pra quem é fraco cair tentaram me seduzir eu já era vacinado papai tinha me ensinado não queira nada de graça porque a riqueza passa o tempo vem por um orifício e não vejo nada difícil que alguém fez e eu não faça passarinho aprisionado sem crime ter cometido alguém me diga o sentido desse castigo cruel a vida amarga como féu desse pobre justiçado que vive em gaiolado a vida presa sem voar entenda o triste cantar de quem vive aprisionado ele canta na gaiola lembrando da natureza seu cantar é de tristeza não pense que é alegria galera a ração pisadazinha assim ó fica bem mais fácil dele comer ó olha que beleza olha como um crucificado que não pode ressuscitar entenda o triste cantado de quem vive aprisionado eu sou esse passarinho aprisionado alguém parece quem me quer bem mas sempre estou sozinho volto só para meu ninho solitário esperançado um coração apaixonado prontinho para amar entenda o triste cantar de quem vive aprisionado galera show de bola esse tratamento a gente alimentar os peixes assim é incrível demais hoje ele queria te amostrar para vocês então deixa ele te amostrar para a galera e é só o ouro um abraço compartilha nós deixa o like e se inscreve no canal A Origem dos Pios tamo junto galera fiquem com Deus